O Fé, Vitor Lassi, Tropa do Martiana Nenhuma vez não quer sair do baile do Martins Gostou de ver os criares de Glock, Mochila e Radim Ela quer fumar, ela quer beber, depois sentar em mim Sinceramente eu nunca vi uma novinha assim E quando o trem passar, você vai ver Ela rebolar, subir e descer Quer dar tanta roupa vai ser a base lá Vamos foder, a tua amiga me provou, explanou como eu fiz Já que tu tá curiosa, então vem ser feliz Tô com uma base, é só brotar que fica ali em Paris Então senta por perto, ó, cima, meu cabelinho E quando o trem passar, você vai ver Ela rebolar, subir e descer Quer dar de andar, então qual vai ser a base lá Vamos foder Me pediu balão e eu apertei Sentou de um jeito que eu gostei Hora que quiser pode vir que tem Que a tropa do Martins G é o Fé Pertolossi é o trem Cabelinho, não partida é foda Troca do amigo é o trem Putão, eu te enchei que é foda Quando ele lança tudo é certo De partida é exoneração, breve é porra Não tem jeito Veio uma vez, não quer sair do baile do Martins Gostou de ver os criados de glock, mochila e radim Ela quer fumar, ela quer beber, depois sentar em mim Sinceramente eu nunca vi uma novinha assim E quando o trem passar, você vai ver Ela rebolar, subir e descer Queda de andar, então qual vai ser a base lá Vamos foder A tua amiga que provou, explana como eu fiz Já que tu tá curiosa, então vem ser feliz Tô com uma base, eu só brotar que fica ali em Paris Então senta por Tertolossi, mamou cabelinho E quando o trem passar, você vai ver Ela rebolar, subir e descer Queda de andar, então qual vai ser a base lá Vamos foder Me pediu balão e eu apetei Sento de um jeito que eu gostei Hora que quiser pode vir que tem Que a tropa do machista é o trem Bitor Lossi é o trem Cabelinho é Troca do migo é o trem KF na voz, bandinho cheio que lança no tubo É só áudio pornográfico, que a mulher é Tchau, 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 tchau